A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou a proposta que regulamenta a aplicação da dose complementar da vacina contra a Covid-19 para a imunização total da população. Segundo o autor da proposta, as doses complementares devem respeitar o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Nós conseguimos chegar a um consenso com o governo, no mesmo momento que o próprio governo federal e o governo do estado se preparam para lançar a campanha da dose de reforço do novo coronavírus. Então, para mim, vai ser muito importante esta lei, porque é o único estado que vai ter uma lei regulamentando a dose de reforço. Aprovada depois de receber um substitutivo, cabe agora à Secretaria de Estado da Saúde aqui do Paraná recomendar e orientar a aplicação da terceira dose da vacina. Estudos conduzidos, até o momento, indicam o reforço da vacinação na população a partir de 70 anos ou imunodeficientes. O estado do Paraná está sendo pioneiro nessa iniciativa da aplicação da terceira dose, mas é lógico que tem regras nacionais, é universal a aplicação da vacina. E o estado, para poder cumprir, tem que seguir a orientação da Anvisa. E é exatamente nessa linha que se pretende pôr em prática esse projeto de autoria do deputado Francisqueira. O que se está tratando nesse projeto, você acabou de ver aí a chamada, a reportagem, é que haja uma complementação. Duas doses são o suficiente, mas não se sabe ainda por quanto tempo há uma garantia do funcionamento dessa imunização. Por isso, alguns países já adotaram, o Brasil está indo atrás, esse assunto está sendo tratado agora, de uma terceira dose de reforço para as vacinas.